Você tem a luz de Deus em você. E as pessoas elas começam a desejar isso que você tem. Essa luz, esse brilho, esse tempero diferente. É isso que faz você a liberdade para você vir para lugares como este. Então, abençoados a mim de adorar a Deus, dizer Deus, vem sobre esse lugar. Deus atende meu objetivo e vem face a face, ouve a minha voz, recebe o coração do que tem e eu estou. Essa luz faz a diferença em nós. E através disso, as montanhas são ouvidas sim, pelo poder dEle. E a salvação é nesse tempo sim, também pelo poder dEle. Você pode enxergar aqui com a luz vazia. Porque nesse dia, celebrado sua ressurreição, morreu com a cruz, sofreu com a cruz. Por mim, por você. Mas isso tudo pode ser atacado. Tem que celebrar que Ele ressuscitou, Ele nasceu, Ele viveu de novo por nós. E através dEle, uma ponte, um poder dEle, novamente, até Deus. A nossa canção, a nossa oração, o nosso louvor, o nosso amor, pode chegar aos ouvidos de Deus. Deus feito de Jesus Cristo, o Márcio do Calvário. Deus feito de Deus, o Márcio do Calvário, o Márcio do Calvário. Deus feito de Deus, o Márcio do Calvário. Deus te derrame aos teus pés O Senhor te rola, o universo se desvai Todo nome comparado, grande a Senhor Deus te rola, o universo se desvai Todo cheiro do praia, o universo se desvai Deus te rola, o universo se desvai Todo cheiro do praia, o universo se desvai Deus te rola, o universo se desvai Amém. 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 Eu sou o teu nome. T clear que Deus está aí. Você já estava sorvendo de um café com Deus nesta manhã? Foi a ideia maravilhosa que Deus deu Mais um pouco para essa liderança da igreja Café com Deus Porque é importante a gente acordar De conhecer e falar assim Deus, bom dia Pai com ti Todas as coisas estão sendo entre eles Agora comigo, a ti Vai na frente dos meus caminhos De todos os meus pensamentos De todos os meus atos De todas as minhas decisões Pai, vem tomar um café comigo É só que vim com isso Deus, como o Senhor fazia no jardim do Éden Vem até mim, faça a paz Se eu ouvi, eu preciso te falar Deus, eu tenho tantas coisas para te falar E aí o Senhor nos proporciona um café Café com Deus Aleluia E aí o Senhor nos proporciona um café